Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de conhecimentos pedagógicos. Hoje nós vamos trabalhar com o livro Ensino Médio Integrado, Concepção e Contradições. Um livro é organizado pelo Galdêncio Frigoto, a Maria Ciavata e a Marise Ramos. Três grandes autores do campo da educação profissional e da questão do ensino médio. Autores que vêm discutindo muito atentamente essa questão do ensino médio integrado à educação profissional. Um livro muito cobrado, principalmente para concursos, para cargos de professor do ensino básico, técnico e tecnológico. Então, uma aula importantíssima. Vamos ver o que o livro traz para a gente. Então ele começa com uma apresentação. O livro é uma coletânea de artigos envolvendo vários autores. São seis artigos envolvendo diversos autores de diversas instituições. que vão trazer essa questão do ensino médio. A apresentação desse livro, eu considero uma das partes mais importantes. A apresentação dele é densa. Ela nos abre o livro de uma forma que nos ajuda a compreender quase todos os textos. Então, essa apresentação é importantíssima para a gente compreender como esse texto foi construído. Então, começando com a apresentação. Ele começa dizendo, a situação do ensino médio. Apenas 45% concluem o ensino médio. Desses 45%, 60% concluem em condições precárias. O que ele está chamando de condições precárias? Ele está falando do ensino noturno e do ensino supletivo. Aquele ensino que é acelerado. O supletivo entra como sinônimo da educação de jovens e adultos. Popularmente conhecido como supletivo. E que tem como principal característica acelerar os estudos. Então, você pega o ensino médio, que o sujeito no ensino regular demoraria três anos para concluir. No supletivo, ou na educação de jovens e adultos, que é o termo legal atualmente, ele terminaria em um ano e meio, mais ou menos. Beleza? Então, ele vai mostrar aí uma situação precária do ensino médio. Um nó na educação do país. Ele vai dizer que isso está dentro de um projeto capitalista de sociedade articulado a um longo processo de colonização do país. Que vai trazer aí uma estrutura de desigualdade e de manutenção do poder e do privilégio das classes dominantes. Então, logo de cara, a gente percebe aí que o autor, e acredito que os demais autores do texto também, eles têm uma base aí teórica ligada ao marxismo. Que vai entender a sociedade como dividida em classes sociais antagônicas. Então, ele começa a dizer, esse problema do ensino médio, esse problema da educação no país, especificamente do ensino médio, está ligado ao projeto capitalista de sociedade no qual o Brasil está inserido. E no Brasil você tem uma especificidade, que foi esse longo processo de colonização pelo qual o país passou. Que reforçou aí uma estrutura de desigualdade e uma manutenção do poder e do privilégio das classes dominantes. E aí ele vai passear agora por diversos autores que nos ajudam a entender esse capitalismo no Brasil. Começando aí pelo Caio Prado Júnior. Caio Prado Júnior, grande historiador, muito ligado à área da história econômica do país. Ele vai dizer o seguinte, Caio Prado Júnior, um dos problemas desse processo é a colonização intelectual pela qual nós passamos. O que é essa colonização intelectual? é a ideia de que os intelectuais brasileiros são subjugados intelectualmente aos intelectuais estrangeiros. Ou seja, nós sempre buscamos em teorias externas, teorias estrangeiras, teorias internacionais para compreender o problema nacional. O Caio Prado e diversos autores daquele período vão discutir essa questão de você precisar lutar contra essa cultura alienígena, alguns autores vão dizer. Ou seja, uma colonização intelectual, uma ideia que vem de fora tentando explicar os problemas internos. Então ele vai dizer o seguinte, o Brasil tem uma posição, ou desculpa, no Brasil você percebe uma posição dominante do capital econômico internacional. Ou seja, o Caio Prado está analisando a sociedade brasileira e dizendo o seguinte, o capital econômico internacional é muito influente, ele é dominante no país. Nesse sentido, você vai ter um desequilíbrio entre as forças, um desequilíbrio de forças entre capital e trabalho. Ou seja, um desequilíbrio de forças entre os patrões e os trabalhadores. Você vai ter um problema sério de dominação dos sujeitos, de exploração do homem pelo homem. Celso Furtado. Celso Furtado é um outro autor importantíssimo. Ele vai dizer, o modelo brasileiro de capitalismo, modernizador e dependente. Ou seja, o capitalismo foi sendo gestado no nosso país de uma maneira que buscava uma modernização, mas ao mesmo tempo se construía um país totalmente dependente dos países dominantes. Ou seja, o modelo brasileiro de capitalismo, que era modernizador por um lado, mas, por outro, era extremamente dependente do capital internacional. Vai trazer também aí Florestan Fernandes, que vai dizer o seguinte, no Brasil você percebe uma conciliação entre as forças da classe dominante. Essa disputa entre as frações da classe dominante levaria a um binômio, ou uma disputa entre o arcaico e o moderno. Vamos entender um pouquinho o que o Florestan Fernandes está dizendo aqui para a gente. Dentro da perspectiva marxista, você tem duas classes fundamentais. Quais são essas classes fundamentais? Burguesia e proletariado. Que vulgarmente a gente chama de classe dominante, classe dominada. Mas tanto a classe dominante quanto a classe dominada, mas principalmente a classe dominante, ela não é um todo homogêneo. Ela tem as suas frações, as suas segmentações, as suas divisões internas. É isso que o Florestan está chamando aqui de frações de classe. Duas grandes frações da classe dominante que costumam se degladiar, por exemplo, é o setor urbano, industrial e o setor agrário. Na história do país você percebe essa disputa interna o tempo todo entre um setor agrário, um setor ligado à produção do campo, e um setor urbano, industrial, ligado à produção por meio da indústria. gerando uma produção interna. Isso levou até a momentos políticos importantíssimos na história do país, como a Revolução de 30, o Vargas assumindo o poder, enfim, todos esses desencadeamentos políticos, econômicos, sociais, surgem a partir dessa disputa entre essas duas frações de classe. um modelo, uma classe agrária, exportadora, que visava o mercado externo, produzir no campo para exportar, e uma classe urbana industrial, que visava construir indústrias no país para que você produzisse internamente e ficasse menos dependente do exterior. Isso que o Flores de São Fernandes vai chamar entre modelo arcaico e modelo moderno. Ele vai dizer o seguinte, o modelo agrário exportador está ligado a um Brasil arcaico, um Brasil imperial, ou, desculpa, um Brasil colônio, um Brasil colonial. Vamos lembrar aí que no século XIX o Brasil tinha mais de 80% da sua população em zona rural. Então, era um Brasil arcaico, o Flores de São Fernandes vai dizer. E a disputa com o Brasil moderno. Esse Brasil moderno seria representado aí pelo setor urbano industrial. Outro filósofo aí, e esse bem contemporâneo, o Chico de Oliveira, o Francisco de Oliveira, que vai discutir uma formação específica da sociedade capitalista dependente. Ou seja, mais um autor dizendo o seguinte, O Brasil tem uma característica específica. Ele se desenvolveu, o seu capitalismo se desenvolveu de forma dependente dos outros países. Ou seja, não se criou uma indústria nacional, não se criou uma indústria que fornecesse ali os bens para consumo interno. A gente sempre foi dependente da produção externa para importação. Ok? E aí ele vai usar uma metáfora do ornitorrinco. Aqui uma questão interessante que o Francisco de Oliveira vai dizer. Ele vai dizer, Particularidade estrutural da nossa formação econômica, social, política e cultural que nos transforma num monstrengo em que a exceção se constitui em regra como forma de manter o privilégio de minorias. Ele vai dizer, olha, essas frações de classe, essas disputas entre diferentes modelos, acabou criando um capitalismo no país meio ornitorrinco. Ou seja, um monstrengo que não dá para saber meio como que isso é. Que não dá para saber se é pato, se é uma ave, se é um mamífero. Ao mesmo tempo que tem bico de pato, tem pelo e vive na água. Então, essa coisa esquisita aí que é esse modelo capitalista brasileiro. Mas sempre o privilégio de uma minoria. Então, sempre que houve a necessidade de privilegiar uma minoria, e aí quando eu falo em minoria, está falando das classes dominantes, as classes dominantes são minorias, se recorreu a esse modelo de capitalista, esse modelo de capitalismo meio esquisito aí, né? Que pegava emprestado diferentes aspectos para construir uma identidade própria nacional. Nesse contexto, desigualdades educacionais, uma estrutura dual e o saber como privilégio. Olha só, né? Quando a gente vai trazer toda essa discussão sobre o contexto do capitalismo brasileiro e a gente vai refletir isso na educação, a gente percebe o seguinte, olha, a gente vive num contexto de desigualdades educacionais com uma estrutura dual, ou seja, um dualismo escolar onde você tem uma escola de qualidade para poucos, para uma camada privilegiada, e uma escola com menor qualidade ou com menos qualidade ou até sem qualidade para a grande parte da população das camadas dominadas, dos explorados. Nesse sentido, o saber se torna um privilégio. Aquele que detém o saber também detém certa parcela de poder. Por isso que esse saber, ele é negado em sua grande maioria e dado em migalhas para as classes dominadas. Porque o saber, nesse caso, é um privilégio. E aí a gente começa com os textos, né? O primeiro texto é a Gênesis do Decreto 5154, de 2004, um debate no contexto controverso da democracia restrita. Galdêncio Frigoto, Maria Tiavata e Marise Ramos, né? Esse texto vai analisar o processo de revogação do Decreto nº 2.208, de 97, e a construção do Decreto nº 5154, de 2004. Ok? Então eles vão discutir a passagem de um decreto a outro. Lembrando que o decreto inicial ele é do governo Fernando Henrique, né? E o decreto de 2004 já é do governo do Lula, né? Do presidente Lula, o governo do Partido dos Trabalhadores, né? O Galdêncio Frigoto até fez parte do início do governo Lula, né? Ele ocupou secretarias no Ministério da Educação, né? Depois ele rompe com o governo, né? Mas nesse primeiro momento aqui ele está junto do governo do PT, do governo Lula, né? E aí ele vai lançar alguns pressupostos nessa discussão. É preciso uma luta pelo ensino médio como educação básica, dentro de uma concepção escola, escola unitária e educação politécnica. Pessoal, esse texto inicial, ele vai lançar a base para todos os outros textos. O livro é até meio repetitivo, por isso que eu tentei limpar ao máximo para vocês, porque a todo tempo ele está repetindo as mesmas questões. Então, essa luta pelo ensino médio como uma educação básica. Então, a luta para considerar o ensino médio dentro da educação básica, como é hoje pela legislação. E trabalhar com essa concepção de escola unitária e uma educação politécnica, né? O que seria essa educação, escola unitária? É uma escola que supere a fragmentação entre trabalho manual e trabalho intelectual. Olha só, né? Então, vai perpassar todos os textos essa discussão. A formação do trabalhador tem que superar essa ideia de que uns fazem trabalho intelectual enquanto os outros fazem trabalho manual. Tem que se buscar o tempo todo essa unidade, essa escola unitária, essa escola que não fragmente o conhecimento humano, né? Tanto o trabalho manual quanto o trabalho intelectual fazem parte do conhecimento que essa escola deve trabalhar. E a educação politécnica nesse sentido? A educação politécnica não deve ser confundida com uma multidisciplinaridade de técnicas ou de qualificações, né? Deve ser entendida como um elemento associado ao desenvolvimento intelectual, psicológico, científico e cultural. Multilateral ou homilateral dos sujeitos. Então, pensem comigo aí. Você tem uma escola unitária que não separa trabalho manual e trabalho intelectual. ao mesmo tempo, você tem uma escola politécnica que não é somente essa ideia de várias técnicas, né? As escolas politécnicas se espalharam pelo Brasil a partir da década de 30, né? Eram escolas consideradas... As escolas formavam o sujeito nas diferentes técnicas, né? Não é essa a ideia da educação politécnica que está ligada muito à concepção marxista de educação para o trabalho, né? A educação politécnica aqui está ligada a um desenvolvimento integral do sujeito. A uma formação homilateral, ou seja, né? Homilatural, homilatural, lateral, lado, né? Por todos os lados. É formar o sujeito como um todo, né? Então, essa politécnica é não fragmentar o sujeito, é formá-lo como um todo. Então, escola unitária e educação politécnica se relacionam e se complementam entre si. Pressupõe avanços e profundas mudanças estruturais na sociedade. Quando se tem uma regressão social, se tem uma regressão educacional. Então, eles se relacionam direto. Se você não tiver o desenvolvimento da sociedade, você não tem o desenvolvimento da educação. Ao mesmo tempo, se você não tiver o desenvolvimento da educação, você não tem o desenvolvimento da sociedade, né? Ou seja, sociedade e educação se interrelacionam, se multideterminam, né? Você tem que desenvolver a sociedade para desenvolver a educação e, ao mesmo tempo, desenvolver a educação para também desenvolver a sociedade. Segundo pressuposto, educação básica de nível médio como um direito social universal. Como a gente viu apresentado no início do texto, é um nó que a gente tem na educação, né? Você tem aí um acesso limitado dos sujeitos a essa etapa aí da educação básica. Então, é preciso defender o ensino médio enquanto um direito social, um direito de todos. Aí, ok? Mudanças na base técnica da produção. Então, você teve mudanças significativas na base de produção. A gente pode citar aqui a passagem do modelo fordista para o modelo taylorista. Ou seja, você parte aí daquele modelo da linha de montagem onde cada um faz um trabalho para um modelo de círculos de produção, né? O toyotismo, onde o sujeito precisa ter uma formação polivalente para trabalhar nos diferentes ramos aí. Ok? Formação de um trabalhador capaz de lutar por sua emancipação, né? Ou seja, não é só formar o trabalhador para o processo produtivo. Isso eles falam no texto o tempo todo. É preciso formar o cidadão. Quem é esse cidadão? É o sujeito que participa da sua cidade, né? Buscando a origem do termo aí, né? É o sujeito que participa da vida da cidade, né? Ou seja, formar o trabalhador não só para o mercado de trabalho, mas para exercer a sua cidadania é formar o sujeito capaz de lutar por sua emancipação, por sua libertação, que é capaz de lutar pela transformação social. Trata-se, pois, de superar a formação profissional como adestramento e adaptação às demandas do mercado e do capital. Olha só, né? Essa frase meio que resume a questão que perpassa o texto todo, ó. Não é possível formar somente para adaptação do sujeito ao trabalho. Olha, surgiu uma técnica nova, agora a gente precisa formar esse sujeito para essa técnica nova. Não é isso que a Ceavata e o Frigoto e a Ramos estão dizendo aqui, né? É preciso formar, é preciso uma formação para além disso, né? É formar o sujeito, é formar o cidadão, ou é formar o ser que compreende a sua realidade e vislumbra aí uma transformação. Concepções e mudanças no mundo do trabalho e o ensino médio de Galdêncio Frigoto. Ele vai começar o texto dizendo o seguinte, ó. Há uma conexão da ideologia dominante na relação produção, consumo e educação. Se a gente pensar que a educação na perspectiva do capitalismo ela é uma educação voltada para o consumo. Quando a gente pensar em educação profissional, a gente pensa em educação para a produção. Então, olha só. Na ideologia dominante, né? Na ideologia do capitalismo, você tem uma relação direta entre produção, consumo e educação. Porque a educação ao mesmo tempo que ela forma para o consumo, forma o consumidor, forma o sujeito que entende que ele precisa ter uma calça nova todo mês, que se ele não tiver o carro vermelho para ele usar como espelho, lembrando na música aí, que ele não vai ser feliz. Que se ele não comprar determinado produto ele não vai ser feliz, ele não vai ser completo. E por outro lado, você tem uma educação pelo mesmo lado, desculpa, né? Você tem uma educação que visa a produção, que visa o sujeito que vai produzir essas mercadorias. Então, produção, consumo e educação se interrelacionam dentro da ideologia dominante. Essa relação vem a partir de um mascaramento das desigualdades entre nações, regiões, grupos e classes sociais. já ouviu a teoria de que a globalização tornou tudo igual? Todos somos iguais, não há mais distâncias. Tem até alguns autores que vão dizer o mundo encolheu. O mundo encolheu porque não há mais distâncias a serem... Tudo agora não é mais regional, tudo agora é internacional, somos cidadãos do mundo, não sei, enfim. Isso é um mascaramento das diferenças que nós temos em nossas sociedades. Dentro dessa perspectiva vem uma teoria que ficou muito famosa na década de 50, 60 e do século XX que foi a teoria do capital humano. A teoria do capital humano diz o seguinte, o investimento em educação como principal diferença entre as sociedades desenvolvidas e não desenvolvidas. Então, o que aconteceu? Estudaram na década de 50 e 60 as sociedades desenvolvidas e as não desenvolvidas e tentaram achar ali um fator comum que levava uma nação a se desenvolver e as outras não. O que eles acharam? A educação. Então, criaram aí um fator, o fator preponderante no desenvolvimento de uma sociedade é a quantidade de educação a qual essa sociedade se dedica. Isso está dentro de um contexto do estado de bem-estar social, ou seja, a ideia de que o estado tem que intervir na garantia dos direitos sociais. Visando o quê? Buscando aí um pleno emprego, ou seja, um emprego para todos. Então, olha como se relaciona a teoria do capital humano dizendo, é preciso investir em educação para desenvolver a sociedade. A ideia de um estado de bem-estar social, um estado que garante os direitos sociais e ao mesmo tempo a busca do pleno emprego. Isso configura aí toda uma complexidade educacional ali da década de 50, na verdade, da década de 30, 40, 50, até chegar à década de 70 e do século XX, quando a gente vai começar a perceber a construção de um outro modelo econômico e um modelo também educacional. Então, a teoria do capital humano está dentro dessa ideia. Atualmente, se fala de uma teoria da empregabilidade. A teoria da empregabilidade vai dizer o seguinte, é uma responsabilidade individual do sujeito em garantir sua qualificação para disputa de empregos no mercado de trabalho. Olha, enquanto a teoria do capital humano dizia o seguinte, é preciso investir em educação de maneira a unir a sociedade tendo em vista o seu desenvolvimento, a teoria da empregabilidade vai dizer o seguinte, não, é a responsabilidade individual, não é a sociedade. É cada um individualmente buscando a sua qualificação para disputar um emprego no mercado de trabalho. Isso está dentro de um contexto do que se chamou de neoliberalismo. Então, a gente tem a passagem de um Estado de bem-estar social para uma perspectiva do neoliberalismo, onde se tem a negação da intervenção estatal na garantia dos direitos sociais. Para os neoliberais, o Estado tem que sair da garantia dos direitos sociais. Esses direitos sociais devem ser regulados por quem? Pelo mercado. Então, o neoliberalismo vai pregar uma demonização do Estado e uma beatificação da livre iniciativa e do mercado. Tudo que é ruim está ligado ao Estado e tudo que é bom está ligado ao mercado para o neoliberalismo. Isso está dentro de uma ideia de desemprego estrutural. O que é esse emprego estrutural? A ideia de que o desemprego faz parte da estrutura da sociedade. Então, ao contrário do que uns pensavam que era uma doença, que era uma anomalia, que era uma coisa errada na sociedade, dentro dessa perspectiva neoliberal, o desemprego, na verdade, chega a ser até ser saudável, até certo ponto, lógico. Por que o desemprego é saudável? Porque ele regula o mercado. Quando eu discuto isso com meus alunos, eu sempre costumo usar o seguinte exemplo. Vamos pensar uma situação de pleno emprego. Todo mundo empregado. Eu chego no meu patrão e falo o seguinte, eu quero melhores condições de trabalho, eu quero melhores salários, eu quero uma máquina nova e eu quero poder sentar, poder fazer uma refeição tranquila. se eu tenho uma situação de pleno emprego, o meu patrão, ele praticamente é obrigado a atender minhas reivindicações, senão ele não tem outra pessoa para colocar no lugar. Ok? Mais uma situação de desemprego estrutural, o meu patrão simplesmente viraria para mim e falaria, você não está satisfeito? Porta aberta, pode ir embora. Lá fora tem mais 15, 20, querendo o seu lugar aqui dentro. ou seja, o desemprego estrutural ele é saudável para a regulação dos salários e para conseguinte aí, manutenção das relações de poder da classe dominante, ou seja, manutenção das relações capitalistas de exploração do trabalhador. Então percebam, vamos pegar esses dois parâmetros aí, da teoria do capital humano passando para a empregabilidade. Da teoria do capital humano para a empregabilidade, você tem uma passagem do social para o individual. Do estado de bem-estar social para uma ideia de neoliberalismo. Do estado enquanto garantidor aí, enquanto garantindo os direitos sociais para um estado que é negada a sua intervenção. de um modelo onde se busca um plano de emprego, se busca um emprego para todos, para uma perspectiva onde o desemprego é tido como estrutural e até saudável para a manutenção das relações de poder. Então percebam como se dá essa passagem. Dentro desse contexto, a gente vai ter a chamada pedagogia das competências. A pedagogia das competências é definida por seus objetivos e validada pelas competências que produz. É o deslocamento do ensino centrado em saberes disciplinares para um ensino definido pela produção de competências verificáveis em situações e tarefas específicas que visa essa produção. Então pensem comigo. dentro da perspectiva da pedagogia das competências não tem mais sentido eu ficar formando o trabalhador dentro de uma cultura geral e ampla. Eu preciso ter uma perspectiva pragmática. Eu preciso formar o trabalhador para resolver aquele problema específico. Ok? Para tarefas específicas. Então eu desloco os saberes disciplinares para os saberes de competências verificáveis. Olha só, né? não é outra política o que a gente tem percebido hoje. Por exemplo, estados querendo retirar as disciplinas de história, geografia e ciências deixando somente português e matemática que seriam as disciplinas de utilização imediata dos sujeitos. Ou então um ensino médio onde cada um vai escolher a sua área de interesse. o ensino médio voltado para as suas áreas de interesse retirando aquela cultura geral aquela cultura básica enfim, né? Voltando já o sujeito para a realização de suas atividades. Ok? Então o sujeito já no ensino médio vai escolher um caminho a ser seguido em sua formação. Beleza? Outro grande exemplo que teve recentemente foi do Japão que anunciou que vai retirar as disciplinas de ciências humanas de suas faculdades. deixando somente as disciplinas ditas aí tecnológicas. Ok? A validade dos conhecimentos transmitidos é aprovada por sua aplicabilidade ao exercício de atividade na produção de bens materiais ou de serviços. Então o conhecimento se torna válido pela sua aplicabilidade. Olha só, né? Então está dentro desse contexto geral essa pedagogia das competências. Olha só, um contexto de individualidade, né? O sujeito não tem que pensar mais no todo. Ele não tem que ter uma formação geral que possibilite pensar sobre os problemas da sociedade. Não. Ele tem que ter ali uma formação de uma competência voltada para a resolução de problemas específicos. Nada de pensar de maneira mais totalizante. Ok? Alguns desafios que a gente percebe aí, né? Desculpa, que o autor indica, né? Desconstruir é necessário, né? Desconstruir essa ideologia. Mudar o interior da organização escolar. e envolver a sociedade civil no projeto de mudança. Então, desconstruir toda essa ideologia de que é o indivíduo que tem que lutar, que tem que garantir a sua existência, né? Que tudo se dá no âmbito individual, que o emprego é saudável. Se você está desempregado é porque você não está qualificado para disputar um emprego, né? Então, toda essa ideologia tem que ser desconstruída. É preciso mudar também a organização escolar, né? Não dá para você pensar na retirada dessa cultura geral comum e focar os conhecimentos somente naquilo que é aplicado. E isso é um projeto geral. Não pode ser um projeto só de uma escola ou só de uma pessoa. É um projeto que tem que promover a sociedade civil como um todo. A formação integrada na escola e o trabalho como lugares de memória e de identidade, né? O texto aí da Maria Tiavata. As leis são elaboradas como novos discursos que devem impulsionar a sociedade em determinada direção. O que ela vai dizer então aí para a gente? Olha, estão discutindo aí o âmbito do decreto também, né? Quando se faz uma lei se está pensando que essa lei impulsiona a sociedade em uma determinada direção. Então, a partir daquela lei se constroem novos discursos que podem impulsionar essa nova concepção de sociedade, né? E aí ela vai dizer, por exemplo, o decreto 5154 de 2004 vai dizer, vai trazer lá que é necessária a articulação entre a educação profissional técnica de nível médio e o ensino médio, né? Se dar-se-á de forma integrada, né? Então, a articulação entre a educação profissional técnica que é de nível médio e o ensino médio se dará de forma integrada. Mas aí ela questiona o que é integrar? E aí ela responde, integrar é tornar a educação geral como parte inseparável da educação profissional em todos os campos onde se dá a preparação para o trabalho. Então, percebam, vem aí no mesmo tom que o texto todo vem trazendo, né? Não é possível formar o trabalhador somente para o trabalho específico. É preciso uma educação geral. Quando a gente fala em educação integrada, a gente está falando de uma educação que é integrada, uma educação profissional que é integrada a uma educação geral. Ok? A educação profissional não pode abrir mão dessa formação geral do sujeito. E aí ela vai trazer alguns pressupostos dessa integração. existência de um projeto de sociedade que supere o dualismo de classe e rompa com a redução da formação à simples preparação para o trabalho. É o que a gente acabou dizendo, né? Romper aí com esse dualismo, né? De formação do cidadão de um lado e formação para a preparação do trabalho de outro. É preciso unir isso dentro de um projeto comum. Manter na lei a articulação entre o ensino médio de formação geral e a educação profissional. Então manter essa articulação. A adesão de gestores e professores responsáveis pela formação geral e pela formação específica. Tem que envolver as pessoas, né? Tem que envolver os gestores. Tem que ter gestores e professores comprometidos para tocar esse projeto. A articulação da instituição com os alunos e familiares. O exercício da formação integrada é uma experiência de democracia participativa, né? Um se relaciona com o outro. É preciso que todos participem. Então é preciso que você tenha gestores engajados, professores engajados. É preciso se abrir a família e é preciso que trabalhe com democracia participativa, né? O que é democracia participativa? É aquela onde o sujeito não é convocado somente para executar tarefas. O sujeito ele é convocado para deliberar sobre questões, para decidir, para ter um poder decisório, não só para fazer, mas para decidir. Resgate da escola como um lugar de memória. A Tia Bata trabalha há muito tempo com essa questão. Ela tem um trabalho importantíssimo no Rio de Janeiro com a questão das fotografias, que a gente teve a oportunidade de buscar na internet. e ela vai dizer que a escola é um lugar de memória. É preciso recuperar a memória da escola. Quem são esses profissionais? Quem já foi formado naquela escola? Quais disciplinas eram trabalhadas? Qual era o projeto? Quais foram as transformações do projeto pedagógico dessa escola ao longo do tempo? Então, a escola também é o lugar de se preservar essa memória. E a garantia de investimento na educação. Não se faz nada disso se você não tiver dinheiro para fazer. Se você não tiver investimento. Beleza? Beleza. Voltando aí, outro texto. Possibilidades e desafios na organização do currículo integrado. Superar o conflito histórico. Formar para a cidadania e formar para o trabalho educativo. Então, olha só. Marise Ramos já começa esse texto retomando essa discussão. É preciso superar esse conflito histórico. Essa separação que se tem entre uma formação para a cidadania e uma formação para o trabalho produtivo. Alguns pressupostos para que isso aconteça. Ah, entender o sujeito como um ser histórico, social e concreto, capaz de transformar a realidade em que vive. Então, formar um sujeito que compreenda a sua realidade e que consiga enxergar aí a sua transformação. Formação humana como síntese de formação básica e formação para o trabalho. Então, formação humana como síntese da formação básica e formação para o trabalho. A formação humana se dá nessa relação entre a formação básica e a formação para o trabalho formando um todo. Trabalho com o princípio educativo. Então, o trabalho com o princípio educativo. Dizer que o trabalho é um princípio educativo também é uma perspectiva bem gramishiniana, bem ligada ao marxismo. É a ideia de que o trabalho enquanto produção humana, enquanto força humana transformadora, ele é o princípio de toda a educação. Porque é por meio do trabalho que o sujeito compreende a sua relação com a natureza. O trabalho é a transformação da natureza em objeto da ação humana. Então, quando eu pauto a educação a partir do trabalho, eu estou pautando a educação a partir de uma perspectiva transformadora. O trabalho transforma a natureza. Dentro disso, é preciso pensar uma epistemologia, ou seja, uma construção do conhecimento. Episteme é o conhecimento científico. Logia é o estudo. É o estudo de como se dá esse conhecimento. Então, a maneira como se constrói esse conhecimento deve considerar a unidade de conhecimentos gerais e específicos. E uma metodologia que permita o reconhecimento das especificidades desses saberes. A metodologia tem que reconhecer a especificidade de cada sabedoria. Pedagogia que vise a construção conjunta de conhecimentos gerais específicos. Pedagogia enquanto prática educativa. A pedagogia é a reflexão e a prática educativa. Centralidade do ensino de diferentes técnicas, tendo como eixos o trabalho, a ciência e a cultura. Outro texto aí. Relações sociais na escola e a produção da existência do professor Vera Corrêa. Enfatiza a importância das relações sociais na escola para um processo de produção da existência humana. Essa produção da existência humana não pode se reduzir à transmissão de conteúdos escolares oficiais. O que ela está dizendo aqui? A escola não pode se restringir àquele currículo oficial. Ela é muito além disso. Ela é uma escola viva. Ela tem que refletir sobre as diferentes possibilidades ali. As relações sociais e materiais na escola têm peso preponderantes no processo de produção da existência humana. Então, quando a gente pensa em relações sociais, as relações que os sujeitos estabelecem entre si e materiais, a relação que os sujeitos estabelecem com as coisas, isso tem um peso preponderante nos processos de produção da existência humana na escola. Então, a maneira como o homem produz a sua existência também está relacionada à maneira como ele se forma na escola especificamente. O professor, nesse sentido, enquanto trabalhador, também se produz nesse processo de formação humana. o professor tem uma função muito interessante. Porque o professor, ao mesmo tempo que ele se produz, ao mesmo tempo que, na verdade, ao mesmo tempo em que ele está formando seres humanos, ou seja, no mesmo momento em que ele está produzindo em cada ser humano específico a humanidade que é produzida coletivamente, a humanidade em geral em cada ser específico, ele também está se construindo enquanto ser humano. A construção do ser humano é um processo que não termina, não tem fim. Ele se dá ao longo da existência do homem. A construção do ser humano só termina com a morte do próprio ser humano. Morreu, terminou a construção dele. Mas enquanto ele estiver vivo, enquanto ele estiver pensando e agindo, ele está se construindo. Nesse sentido, a formação do professor, a atuação do professor é uma atuação de dupla e dupla. Porque ao mesmo tempo que ele forma o sujeito, ele também está se formando, ele também está construindo a sua humanidade. O ensino médio integrado, a educação profissional, um projeto em construção. Aqui o último texto, ele é um texto que eu até trouxe poucos elementos, porque ele é um texto mais, vamos dizer assim, autobiográfico, no seguinte sentido, que ele vai discutir a experiência dessas duas estudiosas aqui, autoras, na implantação do ensino médio integrado em seus estados. Então, elas vão discutir desafios, relata as dificuldades, principalmente financeiras e materiais para a implementação do ensino médio integrado à educação técnica e profissional. Então, uma questão mais técnica da implementação dessas do ensino médio integrado à educação técnica e profissional. Ressalta a importância de se garantir a retomada dessa modalidade de ensino vinculando ciência, trabalho e cultura. Vamos dizer, novamente, a importância da formação homilateral, dessa formação ampla do ser humano. Uma formação do sujeito como um todo, homino, tudo, lateral, todos os lados, formar o homem por completo. Beleza, pessoal? Então, a gente encerra aqui a aula sobre o livro e a gente chega naquele momento das questões. Vamos ver duas questões que eu trouxe para vocês. A primeira vai dizer o seguinte, Galdêncio Frigoto, Maria Stiavata e Vera Corrêa, ao discutirem as concepções e contradições inerentes das propostas educacionais em vigor, denunciam que a educação atrelada à ordem do capital tem produzido uma série de determinações e implicações sobre o processo educacional, afastando o professor e o aluno da reflexão sobre o processo de construção da sua existência humana, social e cultural. Assim, em decorrência das novas configurações do sistema capitalista, o ambiente escolar afasta o homem da percepção de sua posição no mundo, formando sujeitos passivos, facilmente controlados e seduzidos pelos interesses ideais do mercado. Então, trouxe aí uma questão levantada pelos autores. No trecho acima, os autores referem-se a que tipo de educação esses autores estão criticando nesse trecho. Uma educação homilateral? Uma formação humana e emancipadora? Uma formação politécnica? Uma educação crítica, humanizadora e emancipadora? Uma formação voltada para o trabalho produtivo, a crítica e a suminça? O que vocês acham? Analisando as questões aí, o que a gente percebe? A única alternativa aqui, que seria uma crítica dos autores, é quando ele vai dizer o seguinte, olha, uma formação voltada para o trabalho produtivo, a crítica e a suminça. Os outros tipos de educação são defendidos pelos autores, né? Então, essa aqui seria a educação que eles criticam, que eles estão se referindo no trecho anterior, a educação que eles estão criticando no trecho anterior. Confirmando a resposta E. Outra questão, o trabalho humano enquanto atividade consciente não é de caráter causual, ao contrário, abrange opção, escolha e liberdade. Não se trata de uma escolha isolada, fora de condições históricas socialmente construídas. Trata-se da célebre tese de Marx de que os homens fazem a história, mas não em condições escolhidas por eles. As condições não são escolhidas. As condições não escolhidas se referem ao conjunto de determinações que produziram uma determinada estrutura e sobre estrutura social que nos condiciona. Então está falando da atividade consciente, da atividade do sujeito, dessa ideia de condicionamento, de ligação do sujeito a uma estrutura. Por isso eles começam todo o texto lá falando do capitalismo, de como se construiu o capitalismo brasileiro, esse modelo de capitalismo brasileiro, porque é esse modelo que vai influenciar a organização da educação no país. considerando o texto acima no âmbito da educação, seria importante que a educação no Brasil sempre estivesse associada à formação profissional da formação profissional e produtiva do indivíduo. Então está dizendo aí, né? A educação no Brasil seria importante que a educação no Brasil sempre estivesse associada à formação profissional e produtiva do indivíduo. Será que é isso que os autores falam? A educação deve possuir um papel fundamental na formação do senso crítico e emancipatório do indivíduo, sem submeter-se apenas às exigências do sistema. Essa é mais interessante, né? A educação visa atender à demanda do mercado de trabalho e aumento da riqueza circulante, prescindindo da escolha profissional dos indivíduos. Estranho também, né? O aumento da riqueza circulante, né? Está bem ligado ao capital humano lá também, né? A educação e profissão são escolhas individuais e não sofrem nenhuma interferência do sistema capitalista, não. São determinados mutualmente. Tanto a educação influencia a sociedade quanto a sociedade determina a educação. Os indivíduos sempre serão reféns da estrutura sociais determinantes sem secundário acesso aos saberes de bons níveis de conhecimento promovidos pela educação formal. Pelo contrário, né? A educação pode possibilitar esse vislumbre do futuro, né? Você enxergar o futuro, né? Nesse sentido, a alternativa aqui seria a alternativa B, né? A educação deve possuir um papel fundamental na formação do senso crítico e emancipatório do indivíduo sem submeter-se apenas as exigências do sistema sem submeter somente aquele currículo oficial. Beleza? Ok, pessoal? Agradeço aí a atenção de vocês. Peço que entrem em contato com qualquer dúvida que tiverem. Até a próxima. Tchau. Tchau.